O que é isso? Para onde é que ele foi? Snuffer, agora para que precisaria de um... Senhor Milbanks, apaixonado? Ah, eu queria que esses esqueletos tivessem ficado no armário E que o Snuffer tivesse ficado na minha rede O que é isso? O ladrão fugiu? Lamento, papai Meu herói Bom, obrigado, mas... Oh, está machucado Ah, isso não é nada, fique tranquila Eu vou levá-lo para um check-up completo Meu pai, meu herói Quero ouvir uma coisa bem estranha O ladrão era o Snuffer Snuffer? Mas por que ele roubaria bolsas? Talvez a Skull não esteja pagando tão bem aos seus empregados Mas então por que estaria com uma caixa de fósforos De um restaurante de quatro estrelas como esse? Hum, isso é um mistério Como conseguiu fazer isso com isso? Estou experimentando com formas abstratas Olha aí, quer saber? Eu diria que essa maravilhosa experiência foi um fracasso Pessoal, essa é Violet Hilkes Ela é o único motivo de estarmos em Roma Ah, eu ouvi falar que você estudou em Warfield O senhor Milbanks me encorajou a ser uma historiadora de arte E agora entrou para a história Descobrindo o mural perdido por Benito da Chins Veja só Será transferido pelas forças de segurança Para um cofre em Roma em breve Mas não antes do senhor Milbanks Levar todos vocês para vê-lo Vai, Violet Eu não posso ir com vocês Surgiu um compromisso Mas senhor Milbanks, nós... Lamento Não posso falar sobre isso Era o senhor Milbanks? James Eu acho que o papai está agindo muito estranho Eu sei que tem alguma coisa errada Vamos Sim, eu entendo Posso estar lá às oito esta noite Ah, o restaurante La Rotunda Não se preocupe Será nosso pequeno segredo La Rotunda O restaurante da caixa de fósforos que o Snuffer deixou cair Quer dizer que meu pai vai se encontrar com o Snuffer lá? Ah, James E se ele se meteu em algum problema com a escuma? Só há um meio de descobrirlos Teremos que seguir Ele pode nos ver Talvez o QI possa nos ajudar a escutar sem sermos observados Bem, eu posso dizer isso É a primeira escuta eletrônica que realmente se parece com um inseto É, essa ideia foi minha Esse inseto está equipado com uma escuta Mas como vamos controlá-lo? Com isso Você pode ouvir tudo com esse fone E caso encontrem alguém fugindo Eis a minha caneta especial Sei, aí a gente faz uma surpresinha, não é? Bom trabalho, QI Esse é o lugar Olha, é o papai E está com a moça de quem roubaram a bolsa Agora talvez possamos obter respostas Mas eu não acredito O quê? Deixa eu vir James, James Você é um homem muito gentil Ah, flores e bombões para mim Uma pequena amostra da minha estima, minha querida Tenho vontade de beijá-lo Eu vou beijar Pelo menos não é um problema com a escuma Mas que alívio Vai fundo nessa, papai Isso vai ser tudo, meu jovem E agora, minha querida Quer que chame um táxi? É melhor voltar para seus alunos Eu posso ir para casa sozinha Boa noite, Bradford Eu passei uma noite maravilhosa Adeus, adeus Me despedir é... Um alívio Acredito que agi muito bem, madame Snuffer Perfeitamente Ao roubar a minha bolsa Eu me tornei uma donzela em perigo E aquele tolo apaixonado Me levará direto da chance Vai querer mais alguma coisa, Miss Fortune? Vamos, Snuffer Traga o meu carro para cá Temos que voltar para o hotel e avisar o seu pai Ah, que coisa terrível Ai, ui, ai O que é isso? Bond, James Bond Jr Hotel Paradiso, rapidinho Eu sou Bela Espumoni As suas ordens Então, qual é o seu nome? Meu nome é Bond, James É James Bond Jr Agora pisa fundo Seu carro, madame Estacione e entre Dessa vez eu dirijo Vocês têm amigos em Roma? Não, ele não tem Bem, tem alguém muito interessado em você Pisa fundo, Bela Se chegarmos até aquela colina Eles nunca vão nos alcançar Vamos fazer eles gritarem por um sorvete Estamos derrapando Não, por muito tempo Os freios Não está breiando Ah, vamos bater no muro A não ser que outra coisa O atinja primeiro Acho que não vamos a lugar nenhum A não ser que outra coisa Vamos soterrar esses intrometidos Com chocolate, morango ou palmelha Se madame permitir Creio que tenho uma ideia melhor Eu sou um gênio Isso é uma obra de arte É, tá mais pra uma obra de desastre Gordo, Phoebe O Milbanks voltou para o hotel Mas nem sinal da Tracy ou do James É, eles já saíram há um tempão E nós nem sabemos pra onde Acho que posso saber como encontrá-los Mas nós temos que tirar o Trevor do nosso caminho Tão maléficamente inteligente Um vapor entra aqui Gira o dinamo Chega a uma pressão terrível E depois lança inofensivamente para ali Ou talvez fervam como lagostas Mas o que está acontecendo aqui? Eu conto tudo mais tarde Ora, mas é um otimista Não vai conseguir escapar Ah, cresça E se fosse você, cresceria rapidinho Até as piadas dele são lixo Se não nos livrarmos dessas cordas Ele é que rirá por último É certamente muito bonito aqui Se você tivesse realmente confiança em mim Para eu poder me falar sobre sua viagem secreta Minha querida, eu não posso Eu fiz uma promessa Então ignore Oh, eu acho que você... Oh, me desculpa Eu tenho tanto medo que esteja se encontrando com outra mulher Outra mulher? Mas não é nada disso É apenas um pequeno passeio para ver o mural na oficina de Benita da Chance Oh, The Chance Oh, mas é meu artista favorito Ver sua oficina, mesmo se o mural não estiver lá Seria emoção de uma vida inteira Bem, minha querida Se significa tanto para você Ah, eu não quero me intrometer Ah, bem, nesse caso Quer dizer que eu vou, eu vou Ah, tudo bem, minha querida Eu tenho que fazer os planos primeiro Ah, nos encontramos no museu ao meio-dia Ah, revenderte, meu maravilhoso Maravilhoso idiota Posso parar de tocar este instrumento revoltante, madame? Por favor Não sei Não quer falar comigo Mas se eu puder adaptar com uma antena direcional Eu poderia falar com o James Ai, pobre querido James Meu estômago está doendo Ah, Phoebe De repente aquele milkshake que você tomou no café Está te derrubando Se isso funcionar Vamos poder transmitir um sinal Para o fone de ouvido que dei para o James Ué, James Sua vivela do cinto está tocando Ah, vai ter que esperar um pouco As minhas mãos estão cheias O James não está atendendo Ah, se nós é que estivéssemos recebendo Gordo, isso é brilhante Ah, é? É, o que que eu disse? É, é revertendo os fios Eu posso enviar um sinal do James para nós E rastrear a chamada Ei, socorro Eu não sabia que eu era tão esperto Ei, ninguém mais sabia também E estará funcionando a qualquer momento O que está acontecendo? Ele, ele não gosta de arte moderna? Bem, em breve todos vocês estarão cavando por uma arte bastante antiga O ônibus está aqui para nos levar até a da Tince Ah, mas ora, onde estão James e Tracy? Bom, nós não vimos os dois não De repente, é melhor a gente ficar aqui até eles aparecerem Não! Quer dizer, sabe como são os jovens Sempre querendo ficarem juntos, sozinhos Eu sei como eles se cedem Eu diria que é hora de explodir Fiquem frios enquanto eu aqueço as coisas por aqui Isso aqui é que vai nos aquecer Eu acho que não adiantou muita coisa Só que agora Nós podemos acabar com o vapor Maravilha, James Maravilha Desculpe, mas isso não vai aguentar por muito tempo Ah, o bastante para encontrarmos uma saída Seria maravilhoso se fôssemos pássaros Então é preciso ser pássaro para estar apto a voar Eu não entendo por que o meu aparelho rastreador deu tudo aquela estática Se eu pudesse ficar aqui e trabalhar nisso, eu poderia encontrar o James Não temos como nos safar dessa agora É, se o meu bem quiser saber É, eu já tinha pensado nisso É por isso que eu estava trabalhando num certo autorretrato Ah, não vou cair nessa Segurem ele e vocês falam Tá legal? Todo sorridente de pensar que verá o Dashim, sim, meu rapaz É, ele está andando no ar O museu é bem à frente E abaixo James, por onde é que você andou? Passando por um tempo quente Quem? E você viu o meu pai? Ah, todos foram ver o da Tiense E isso vai nos dar um grande problema Agora não demora Ah, eu posso quase sentir o gosto Muito bom, Key Você e a Filho estão bem juntinhos O que está havendo entre vocês dois? Eu não vou perder nem tempo para te dar uma resposta Ah, jovens apaixonados Jovens? Não adianta Seu pai não deixou pistas sobre a localização da oficina do da Tiense É, e sem pistas, como vamos saber para onde levou a Miss Fortione? É, eu não entendo porque o meu equipamento não conseguiu rastrear vocês Isso não importa mais, nós já estamos aqui É como se um sinal mais forte estivesse interferindo Que aí? Mas é isso É, aconteceu quando a Miss Fortione chegou, não é isso? É, é claro! O quê? O quê? A Miss Fortione deve estar usando um aparelho receptor Assim o Snuffer pode segui-la até onde ating-se E nós também Belíssima, Espumoni! As suas ordens! Bem-vindos à Galeria Prescate Quem suspeitaria que o da Tiense gostava de fazer compras? Quando estavam ampliando o shopping, abriram uma galeria subterrânea escondida Ai, meu Deus! Ei, volte aqui! Mas o que foi isso? As montanhas têm ameaçado entrar em erupção Então tivemos que acelerar nossos planos para proteger o mural Foi preparado para ser levado para o porto Não poderão vê-lo, mas poderão inspecionar as invenções da da Tiense Não fique desapontada, querida Ah, eu não estou E esse é outro tremor? Não! É todo meu Minha querida Alison, o que está dizendo? E a sua voz? O meu nome é Miss Fortune O que? Não vai a lugar nenhum Abre-se Tudo bem, você está esvaziando Aonde estará indo? Sr. Milbanks, não Oh, querido Se oferecendo para ser nosso refém Que delicado Agora estamos perto É, é verdade, estão ali Como pode fazer isso comigo Depois de tudo o que significamos um para o outro Opa, olha só esse relógio Eu não consigo levantar esta viga E quanto ao mural? Não se preocupe, está no chão É, por outro lado Talvez devesse se preocupar Eu tive uma ideia Ou melhor seria dizer O da Shin se teve Vamos soltá-lo no vulcão, querido Posso ir para casa sozinha Ah, é o Bond James Bond Junior Que novo Vamos cortar suas asas para sempre Segure-se, senhor Se eu fosse o senhor, fecharia os olhos Isso é terrível Sim, eles fugiram com o mural Ah, isso Não é nada O quê? Sabe, querido Eu não consigo me decidir onde vou colocar Posso sugerir o lixo, madame? Vou mostrar a verdadeira obra de arte Bem, não está tão bom assim Ora, Trevor Você melhorou bastante Mas, mas, mas Não é o meu mural É claro que não É o da Shinse Mas como é que veio parar aqui? Quando soube que o da Shinse ia ser embalado tão cedo Eu não podia suportar a ideia de que a minha amiga ficaria desapontada Então combinei com a Violet trocar as caixas temporariamente Já que a Violet estava encarregada de desembalar o mural Assim que chegasse em Roma Ela poderia trocar depois Sem que ninguém descobrisse nada Ah, meus parabéns, papai Você salvou o da Shinse E o jovem Bond me salvou O débito é todo meu, senhor Me ensinou o valor e a beleza da arte James Como é que você consegue? É também uma arte